Sobre a questão do sair vendendo tudo e sair vendendo de acordo com a maturidade, que eu acho que talvez é importante para você que está nos escutando, né? Veja que a gente tem, nesse bate-papo, eu estou tentando entender aqui quais foram os desafios que ela teve no sentido mais pessoal, comportamental, né? O que levou ela a assumir essa função enquanto líder. Mas, por outro lado, agora o aspecto técnico que é o ato do líder implementando etapas, processos com outras pessoas que têm perfis diferentes e que ela precisava entender qual era o perfil e colocar essas coisas para funcionar. E aí ela começa falando sobre a ideia de ter objetivos, metas claras, um processo de mapeamento, qualificação, tudo isso muito bem definido. Só que depois acredito que as outras dores passam a ser dores que são tradicionais de uma equipe comercial, que apesar de enxergar essa técnica de maneira clara, ainda passam a ter comportamentos de vendas desestruturadas. E uma delas, a gente escuta bastante, é o conceito lá, né? Que é o conceito de esteira, de produtos e o conceito de escada, onde você tem lá um catatal de produtos, um catatal de serviços que podem ser vendidos. E do outro lado você tem uma regra do jogo para ser ofertado, né? Como é que hoje você trata isso e de que maneira acho que você entende que existiu a diferença entre ofertar estilo esteira e ofertar estilo escada, né? Eu acredito que esse ponto, né, de identificar qual vai ser a minha escada de produto e não realizar um processo de prospecção de esteira, foi o ponto-chave dentro desse processo comercial. Na implantação, implementação desses processos comerciais, tem também a lógica de cultura. Dizer assim, olha, agora nós temos um padrão para ser realizado e eu entendo que dentro da nossa ótica, por já ser uma empresa de processos, isso facilitou, então as pessoas já tinham isso no DNA, vamos dizer assim, para conseguir compreender que existe um mecanismo para ser feito e o meu papel, óbvio, é contribuir para maximizar essa produtividade, minimizar esse desperdício, seja de tempo, seja de burocracia de etapas, mas tendo uma fase, né, em cada uma, em uma fase, tendo várias fases, na verdade, dentro desse processo comercial. E aí nessa questão de esteira e escada de produto, é muito importante a gente entender que nas lógicas de esteira eu tenho muitos serviços ou produtos para serem ofertados e não tenho uma campanha que me direcione de tal forma que eu consiga ter segurança na abordagem e leve esse cliente para um outro nível de estágio. Então, na questão de escada, hoje, dentro da Gabiô, a gente sempre tem como isca, né, as lógicas de treinamentos, mentorias, porque são projetos de tique de médio menor e que as pessoas conseguem enxergar, de fato, qual é esse tipo de produto, enxerga esse resultado de uma forma mais rápida, né, também. Então, determinar que essa escada seria levada por e-books, depois de treinamentos, mentorias, para depois essa lógica de consultoria funcionou muito bem. E dentro da lógica de campanha, não só sobre o tipo de serviço, que a gente chama de verticais, né, ou, e também, né, além dessas questões de separar o que é treinamento, o que é mentoria, e-books e consultoria, dentro de cada um deles entender, hoje a minha campanha vai ser sobre processos, hoje a minha campanha vai ser sobre gestão financeira, e quando eu falo hoje, seria numa perspectiva que a gente trabalha de sprints, né, seja de 15 dias, um mês, dois meses por campanha, para que a gente possa ter um resultado também muito associado a isso. Então, campanhas de e-books e treinamentos, a gente tem um período, né, um sprint menor, de 15 dias. Campanhas de consultoria, eu levo um mês, dois meses, até três meses no máximo, entendendo e realizando esse processo comercial frente a essa campanha. Então, eu determinar qual é o meu serviço a ser ofertado, e para qual área, né, qual é o tipo de serviço. Então, a área de formar geral seria consultoria, mentoria, engenharia ou treinamentos, e dentro dessas lógicas, qual vai ser o serviço frente a cada uma dessas verticais, né. E aí, isso facilitou muito dentro do contexto comercial. E, além disso, ter metas claras. E quando a gente fala em meta, a gente está falando de número, né, a gente está entendendo tanto no aspecto qualitativo como quantitativo. Eu quero ser referência em consultoria em até o final de 2023, e eu quero atingir o faturamento X. Para isso, eu olho o contexto, né, de tique de média dos meus serviços para conseguir fazer essa divisão e entender qual é a quantidade de ligações diárias que eu preciso realizar, qual é o objetivo dessa minha ligação. É realizar, fazer uma agenda, né, marcar uma agenda para apresentação de projeto. Então, dentro de um contexto comercial, eu costumo brincar com as meninas de hoje eu posso ir à praia e vocês conseguem entender o que precisa ser feito. Claro que tem muito serviço para a gente fazer, mas nesse aspecto, assim, de entender e compreender o processo, é muito, tem sido, né, tem sido muito bom, assim, a gente ter dedicado tempo mesmo para implantar e conseguir hoje ter um resultado melhor de compreensão desse processo.